A Gia é um dia bonito Trazia no rosto em marcas que o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto e disse que pode entrar Como se me conhecesse, ela me contou O seu passado de aventura, onde ela passou Eu sem nenhum preconceito, como não lhe aceitei Um mês e pouco mais tarde, como ela me casei Mais um dia sem motivo, ela me falou Vou embora desta casa e do seu amor Pra dizer das novidades, eu nunca te amei Você por sua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Na curva daquela estrada, ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai aonde o vento quer Me enganei quando dizia Que uma mulher é Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu